Vem, Leitão! Atenção! Cuidado. Os trajes custam milhões de dólares. Custa milhões. Valeu. Foi mal, foi mal. Não vai acontecer de novo. Aí, valeu. Cara, se a gente vai ou não vai, temos que entrar nessa brigada. O sinal rastreador tá bom. Se segura bem aí, Snake Eyes. O sinal rastreador, você vai receber um inferno. O sinal rafão. Vamo tirar esse idiota do nosso peito! Vem Leitão! Vem Leitão! Vem Leitão! Vamo lá! Cuidado! Opa! Aí, Ergy! Tá ficando cheio aqui! É, eu sei… Estou indo por onde tem no mais trânsito. Que rota de fuga é essa?! Acho que não estão tentando fugir. Devem estar indo a algum lugar. Pode ser um alvo? Sim. Um lugar onde tenha muito... ...metal. Vão destruir a torre. Atenção todos, atenção todos! É um código de prioridade! Ué, a gente está tentando. Não, não, tem que ser agora. Eles vão detonar uma das ogivas da Torre Eiffel. Há um bar. Não, não, não! Não, não, não! A casa é uma coronavirus! Snape! Ele tá embaixo, mata ele! Essa coelhinha tá começando a me aborrecer. Ai meu Deus! Prontinho, eu te peguei. Arrasou, Rip. Ah, não vem agora me tratar bem não, tá? Vamo nessa. Entra! Tchau, tchau!